Fala corredores, tudo bem? Hoje é um dia pra lá de especial. Hoje é dia de Olímpicos Corre Show. Estamos em Horizonte, Ceará. Aqui é uma das maiores fábricas da Vulcabras, no caso, da Olímpicos. E hoje vamos mostrar pra vocês como que nasce um tênis de corrida. No caso, quatro. Quatro tênis de corrida. Sim! Então, meus amigos, acompanhem tudo o que vai acontecer a partir de agora com o Olímpicos Corre Show, aqui em Horizonte, pertinho de Fortaleza, na maior fábrica do Grupo Vulcabras. Vamos saber novidades dos tênis da família Corre, vamos saber novidades do Bota Pra Correr e, quem sabe, alguns spoilers por aí. Vamos lá! Tá começando então a partir de agora o programa de quilometragem, a visita da fábrica da Olímpicos, no caso, da Vulcabras. Mas vamos mostrar os produtos olímpicos aqui em Horizonte. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Você já viu um pouquinho. E hoje vou te mostrar a fábrica, a grande fábrica da Olímpicos, do Grupo Vuca Brás, aqui em Horizonte, no Ceará. Bora. E aí E aí E aí E aí E aí Tudo que vocês estão vendo aqui, tudo, tudo, dá uma charifão, dá uma charipada aqui, é material para cabedal, é material para cabedal, será que tem pouco material para cabedal? É muita coisa, é material para cabedal, é muita coisa, aqui o solado para cabedal, é muita coisa. Aqui o solado está pronto já, daqui a pouco a gente vai mostrar, mas ele sai pronto, entra nessa esteira, e aí vai finalizar. No setor do setor do marinho, nós fazemos o casamento do solado para cabedal, dentro desse sistema, nós fazemos a união desse material. Ela consulta aqui no sistema, mostra com gentileza como é que vai a saída, o cabedal, ele vem identificado, os componentes, como sendo a saída do material, então o par dele, que foi uma entrada antes, vai estar aqui, e nesse caso é o solado, e aí ela vai dar, fazer o processo. Ele é totalmente rastreado, ele tem todo o material que está dentro do estoque, então dentro do sistema ele já está monitorando isso. Então ela faz a abertura do saco, e aí ela vai colocando o casamento, esse aqui ele está pronto para ser um kit que vai ser montado dentro do setor de montagem, que é o setor de montagem. Ela vai ter um fechamento, montou o kit, montou o kit, montou a esteira e vai embora. Vai ter um setor de produção, que é a montagem, e aí ele vai ser montado lá. É igual ao aeroporto? Exatamente. Então se a bala do aeroporto, ele está indo aqui, eu achei que merda. Me conta um segredo que você acabou de contar para nós aqui, que é um número, para assustar, a gente estava em Parobé, que é uma fábrica para 200 pessoas que trabalham lá, aqui são 11 mil. Quanto, pouco volume de pares você falou que rola aqui? Aqui nós enviamos para o setor de montagem aproximadamente 60 mil pares por dia, fazemos essa atividade de formação de kits, através desses três carrosseis, mudando para o setor produtivo. 60 mil por dia, de segunda a sábado, da sexta. Faz as contas aí por mês quanto dá e por ano. Faz a conta aí, faz a conta aí. É muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E aí, a sensação é certa, com esses filhos aqui. Então ela vai colocar todas as peças dentro da matriz, vai colocar a gáspora superior, pode colocar, e vai adicionar o forro e as demais operações. Quando essa máquina de alta frequência pressionar por 12 segundos, gerando uma alta frequência para soldar, tudo vai ficar no seu lugar e muito bem colado. É uma solda. É uma solda por alta frequência. E isso nos garante o que? Precisão, qualidade, mas acima de tudo a gente pode trabalhar com materiais de espessura muito baixa. Onde antigamente eu tinha que costurar, eu precisava ter um material para a costureira pegar na mão. Hoje eu posso trabalhar, antigamente era material de 1,08, 1.1, hoje a gente trabalha com 0,2, 0,15. Então nós estamos falando materiais de milímetros para centímetros. E é aí que o segredo fica mais leve. E é aí que nós ganhamos o peso. Exatamente, é aí ó. Esse é o segredo então, para identificar 5 gramas mais leve de um ano para o outro. É um dos segredos, né? Ah, pessoal. Sensacional. E aí é importante que a Vucabras tenha esse domínio. Então, esses moldes são feitos pela gente, a gáspera é feita pela gente, o processo, a definição do equipamento. Então a nossa engenharia, a gente, como o desenvolvimento, trabalha para otimizar esses recursos, tá? E assim a gente consegue fazer gastos muito rápido. Ah, pode olhar que tem dois operadores, vamos carregando, porque a máquina é mais rápida que elas. Isso aí, aqui é legal que tem vários tamanhos. Mostra para o pessoal o que você acabou de falar, essa cor aqui pode mostrar? Essa cor, opa, tapa a câmera, tapa a câmera, tô brincando. Essa cor é a cor exclusiva da Maratona de São Paulo, a edição especial que a gente vai fazer. Olha a cor aí, ó. Esse é o Corre 3. O tênis da Maratona de São Paulo então é o Corre 3. É isso aí, o Corre 3. E o Grafeno vai ser da Maratona de Porto Alegre. É isso aí. Bonito, hein? Olha aí. Quantos pares de calçado, quantos modelos são fabricados por dia que você está falando aqui? 60? A média de 60 a 70 por dia. Em tempo real. E isso das três marcas do grupo do Buca Bra. Claro que a maioria é olímpicos, né? 60. É muito bom. Tem noção do tamanho dessa fábrica? Vai fazer 60 modelos. 60 modelos, não é pares. Modelos diferenciados. Nós estamos mostrando a família Corre, que agora são quatro modelos, né? O Corre Trilha, o Corre 3, o Vento 2. O Grafeno, que é feito lá em Parobé, mas tem outras marcas do grupo, como a Mizuno e como a Under Armour, que são todos feitos aqui também. Então é, é muito grande. Se você assistiu o vídeo de Parobé, viu uma máquina dessa. Olha quantas eu tenho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Que a fabricação está entre sol e solado dos calçados. Que a fabricação está entre sol e solado dos calçados. Aqui é o seguinte. Aquele kit que a gente viu sendo montado e colocado na esteira, que vem pra cá, ó. E aí é só montar. Então tem aqui todos os kits direitinho, tamanho, cabedal, tudo junto. E aí chega ali na frente e monta o tênis. E aí é só montar! E aí! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Obrigado.